Fala galera, Diogo Rodrigues aqui, dos Instrumentos Pilados. Vou mostrar aqui hoje o Atabaquihum do Diego Lennon, lá de São Paulo. Ele encomendou esse Atabaquihum. Primeiro ele ganhou o Atabaquihum Pi, da esposa dele, deu de presente, comprou aqui nos Instrumentos Pilados e deu de presente a ele. E agora ele está montando um trio. Aí ele já comprou esse Atabaquihum, ficou pronto, está aqui feito. E ele já está também encomendando uma conga retrô, com pirografia. A gente já está combinando esses detalhes aí. Logo, logo vocês vão ver também um vídeo de apresentação da conga do Diego Lennon. Aqui está o Atabaquihum tradicional com couro de boi. Bora ver aqui um pouco do som como é que ficou. Tchau. 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 É isso aí, está pronto. Vamos embalar, transportadora busca aqui, segue rumo São Paulo. Valeu. Tchau. Tchau.